Mais espaços para alunos de escolas públicas aprenderem de graça, como remontar computadores velhos e estragados. É uma oportunidade para os jovens ampliarem o aprendizado e terem mais acesso ao mercado de trabalho. Aqui, sucata eletrônica vira uma oportunidade de aprendizado. Esta Associação de Apoio à Família, no Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília, recebe de diversas instituições do governo cerca de 600 computadores estragados por mês. São máquinas velhas que vêm para cá para serem recicladas. Trabalho de uma turma de alunos do curso de montagem e manutenção que conserta os equipamentos para serem doados. A turma faz parte do projeto Computadores para a Inclusão do Governo Federal e ninguém paga nada para aprender. Felipe acabou de se matricular. Serão três meses de aulas práticas e muita vontade de desvendar o mundo virtual. A expectativa é aprender, me aprimorar, ficar bom nisso e poder trabalhar talvez um dia com isso, sei lá. De cada três equipamentos, os alunos remontam um computador, que permite a inclusão digital de outras pessoas, como a desses alunos desta escola, na mesma cidade. Foram 20 equipamentos doados e a possibilidade de ter aulas de informática. O governo federal quer garantir o funcionamento de mais centros de recondicionamento de computadores como esse aqui. O Ministério das Comunicações firmou mais dois convênios no valor de 3 milhões e 200 mil reais. Os recursos são para instalar centros de recondicionamento de computadores no Paraná e na Paraíba. E também para dar continuidade às atividades dos que já existem no Distrito Federal, Pernambuco e em Minas Gerais. A meta é que até 2015, 2.500 jovens sejam formados em cursos profissionalizantes. Esse trabalho é muito importante porque ele oferece oportunidade de formação para aqueles homens que não têm condição de pagar um curso. O menino termina o segundo grau e ele não sabe o que fazer da vida. Então ele vem aqui, ele se capacita na área de informática e com isso ele tem uma base para começar a vida dele profissional.